Esqueçam Honda CB300 e FZ25 porque a moto que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é simplesmente sensacional, vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte Hoje eu trouxe uma moto mais diferente pra vocês que não se fala muito aqui no nosso mercado brasileiro Mas é uma marca que já está presente no nosso mercado e eu tô aqui, é a marca que representa, o grupo que representa essa marca É a mesma que representa a Zontes, então uma forma aqui de dar uma pequena, um insight aí no nosso grupo JTZ Vamos ver quem sabe eles assistem esse vídeo e traz pra nós num preço bacana, beleza? E falando de moto, não dê bobeira, faça o seguro, tá? Corretor Santana, chama ele aqui no WhatsApp, o link do WhatsApp dele tá aqui Chama ele lá, fala que veio pro Garage Notícias, você vai ter um atendimento diferenciado São 30 anos no mercado, confiabilidade tem de sobra, beleza? Assina embaixo, corretor Santana E pra você que tá com problema de deixar sua moto em dia, né, ou com multa, Zappay, tá bom? Aqui na descrição também, no primeiro comentário fixado, está o link do canal tá com desconto Você clica através do link e você consegue pagar todas as suas contas parceladas através da Zappay, fechou? E colocando aí na garagem 12, você ainda consegue ativar o desconto pra você acima de 8 parcelas, beleza? Então é isso, bora! Bom, a moto que iremos falar hoje é a Dixer 250, tá bom? É uma moto que é querida por muitos e é esperada por várias pessoas aqui no Brasil É uma moto sem igual, tá? Vou pôr umas fotos aí na tela, já que a gente chama, né, o banco de imagens aí Pra vocês darem uma olhada É uma moto que, comparado ao que temos aqui no Brasil, muitos vão falar que é mais do mesmo, tá? É uma moto que não tem muito a oferecer, né, que não tem uma suspensão invertida Mas, pessoal, é uma moto que, com toda certeza aqui no nosso mercado, seria uma a mais pra gente pensar, né, pra gente ter opções Eu sou muito adepto à concorrência, eu acho que no nosso mercado brasileiro já passou da hora de aumentar o número de marcas e número de modelos aqui pra gente conseguir comprar E eu acho que a gente merece, né, nós merecemos ter mais dinâmica aqui no nosso mercado brasileiro Então, editor, solta aí o banco de imagens que a gente tem dessa moto pra gente trocar ideia Então, como vocês estão vendo, é uma moto, né, com o design muito bem à frente do que temos aqui no Brasil Ela parece um pouco ali, a cadenagem do tanque, por exemplo, ela parece muito com a FZ25, né? Mas, na minha opinião, ela é muito mais linda do que a CB300, tá? Não tô dizendo que só porque ela é mais linda, a CB300 é pior, tá? Eu só tô falando... Tem muita gente que confunde, né, quando eu falo da CB300 ou então da FZ25 Eu pontuo alguns pontos negativos que a moto tem, né, com base em vários depoimentos que eu tenho acesso A galera pensa que eu não gosto da moto e eu tô falando que a moto não presta Não, não é isso, pessoal, eu só tô levantando pra vocês alguns questionamentos que muitas e várias pessoas deixam, tá bom? E, na minha opinião, tá, isso é uma opinião minha Eu acho a Dixia 250 mais bonita que a CB300 e também mais bonita que a FZ25, tá bom? E pra quem não sabe, ainda a Dixia é a da Suzuki E aqui no Brasil, a representante da Suzuki é a JTZ, tá bom? E muita gente, né, ficou meio triste com tudo que aconteceu aí com a JTZ Meio que, né, derrapando na curva com as ondes Eu entendo, eu compreendo perfeitamente, tá? Eu compreendo perfeitamente, eu também acho que foi um preço exacerbado, cresceram o olho E, enfim, né, decapitaram a marca aqui no Brasil Decapitaram a marca no Brasil Mas o que vocês estão vendo aí é um modelo da Suzuki que é comercializado na Índia E é um modelo show de bola É um modelo com motor muito interessante E é um modelo que aqui no Brasil eu acho que faria muito mais sentido, tá? Pra JTZ ter ali, né, na casa dos 20 mil reais comercializando essa moto Já que as ondes extrapolou pra cima e tá muito fora da realidade pra muitas pessoas Eu acho que, pelo menos esse modelo da Suzuki na baixa cilindrada Era interessante a JTZ trazer aqui no Brasilzão E no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê, ok? Como vocês estão vendo, né, é uma moto que tem um banco bipartido Tem o sistema de iluminação dela em LED, tá? Ou seja, é farol e lanterna em LED A seta não é, tá? O tanque dessa moto, se eu não me engano O tanque dessa moto, ele é um pouco pequeno, eu confesso, tá? Ele tem 12 litros de capacidade Mas é um tanque show de bola Eu gostei muito do design da moto E o tanque também, ó, na minha opinião não deixou nada a desejar, tá bom? É rodas de liga leve, como vocês estão vendo Já que a gente vai chegar nas medidas das rodas Ela tem um comprimento de 2.010 milímetros de comprimento Uma altura geral, né, de 1.035 milímetros A distância do solo, ela tem 165 milímetros de distância do solo E o altura do assento fica na 800 milímetros Né, o tanque tendo 12 litros, como eu falei pra vocês A largura total da moto, né, de uma ponta do guidão a outra Dá 740 milímetros E o entre-eixo dessa moto fica com 1.340 milímetros também Ela é bem leve pra o que ela entrega, tá bom? São 156 quilos E ela tem uma potência no motor muito interessante também Que eu já vou falar pra vocês daqui a pouco, ok? Tirando tudo isso que eu falei pra vocês Como vocês estão vendo Eu já comentei sobre o banco Mas o banco é muito bonito E tem algumas categorias dessa moto lá na Índia Que ela vem com banco extra Ela vem com conforto de banco extra, né? Nós temos aqui no Brasil uma empresa que faz isso com excelência Que é no caso da GV Bancos Então, é uma empresa que tá fazendo seu trabalho aí Show de bola também O banco também ficou muito bom, né? O banco ficou muito show de bola E o tanque também, sensacional Eu gostei demais do tanque, né? Dessa linha de moto da Suzuki Isso sem falar também Que ela tem um protetor de motor Não dá pra ver direito aí Mas ela tem um protetor levemente Ele é muito discreto lá embaixo É uma chapa de metal também Que ficou muito bacana A suspensão dela na frente É uma suspensão telescópica, né? Na traseira um braço oscilante também O pneuzão na frente é um 110-70-17 E na traseira um 150-60-17 Porém, aqui tá o divisor de águas, né? Essa moto aqui Até onde eu consegui achar Eu não vi se ela tem ABS ou não Eu vi aqui no site da Suzuki na Índia Porém, não fala se tem ABS Se deixa de ter ou tem ou não Enfim, né? Eu acho que não tem o ABS Isso é o que tá pecando nessa moto, tá? Porém, a Suzuki lá na Indonésia Ela tem um ABS na dianteira Então, eu não sei se é só na Índia que não tem Ou eles não estão especificando aqui, tá? Se você tá no vídeo até agora Por favor, se inscreva Deixa o like, comenta aí por obsequio Que o vídeo vale muito a pena O canal também vale muito a pena E você vai gostar bastante, fechou? Bom, chegando no motosão Se trata de um monocilíndrico 4 tempos Com refrigeração a óleo Isso que foi também pecou pra caramba Esse é o HC com 249 cilindradas, tá bom? Entregando seus 27 cavalos a 9.300 RPM Com 2,2 kg de torque a 7.300 rotações Mas, né? Esse motosão ainda vem com um câmbio de 6 marchas Infelizmente não é uma embreagem assistida e deslizante também Chegando no valor dessa moto Na Índia é comercializada por 200 mil rupias indiana Que dá uma bagatela de 11.930 reais, tá bom? Se a gente colocar 100% ainda do valor, né? De taxação imposta e importação Ainda daria pra essa moto chegar a menos de 24 mil reais de PPS Se a JTZ, né? Resolvesse trazer essa moto e não crescesse o olho, né? Quem sabe? Mas então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa moto Então é isso, pessoal Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal e compartilha pra geral Beijo no coração E tchau!